E buscando ele, Kawaii, com certeza ele vai tentar o chute, e Kawaii Leander foi para a zona morta para o arremesso! Firei de Ph komplido, ó o destino está dentro de Kawaii, ensina o tirou, o destino está Gerico! deопidoos! Kawaii Leander foi andando para o perluterão fora daone slipping durante a espera, aliás, o hört que tem tempo! Sim! Hyena! Simples, fantásticos, se agarran la cabeza, se abrazan, festejan. La Eastern Conference Finals.